Olá, eu sou o Anderson e hoje estarei com vocês em mais uma aula de matemática. Iremos tratar na aula de hoje a respeito dos números irracionais e a natureza do número pi. Na aula anterior, conversamos um pouco a respeito dos conjuntos numéricos. Nós temos o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, os racionais, e hoje conversaremos a respeito dos irracionais. Como que surgiu a ideia ou a necessidade de resolver, de achar o valor de um número irracional? A necessidade surgiu para encontrar o valor da diagonal de um quadrado, de lado 1. Observem esse quadrado. O lado dele é 1, a diagonal divide ele ao meio, formando dois triângulos retângulos. Nesses dois triângulos retângulos, nós temos aqui esses dois lados que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que são chamados de catetos. Essa diagonal, que seria o maior lado de um desses triângulos, nós chamamos de hipotenusa. Para resolver essa questão da diagonal desse quadrado, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, que está representado aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa, no caso aqui, nós temos o diâmetro. Então, eu vou colocar aqui diâmetro ao quadrado. Cada cateto, que são esses dois lados, vale 1. Então, eu tenho diagonal ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Como resultado, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Aí vem o número irracional. Diagonal é igual à raiz quadrada de 2. Daí que surge o problema. Como resolver esse raiz quadrada de 2? Que número é esse? Será que existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Aqui eu listo para vocês alguns exemplos de números irracionais. Observem a raiz quadrada de 2. A parte decimal dela não é periódica. Tanto π, como a raiz de 3, a raiz de 5, raiz de menos 11, de 42, raiz de 7. São números que não podem ser escritos na forma de fração. Uma das características dos números irracionais. Coloquei aqui para vocês, para relembrarmos, um número quadrado perfeito. Um número quadrado perfeito é aquele que a raiz quadrada dele vai dar um número inteiro exato. Por exemplo, aqui, raiz quadrada de 1, que é 1, raiz quadrada de 4, que é 2, e assim por diante. Até aqui eu coloquei o 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Por que a raiz quadrada de 49 é 7? Porque 7 vezes 7 é 49. Daí vem uma questão para pensarmos. O número irracional raiz quadrada de 7 está compreendido entre os números... Vamos dar uma pensadinha aqui. Raiz quadrada de 7. Se a gente pegar aqui, raiz quadrada de 1, na sequência seria raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Já temos aí dois números irracionais. Depois do 4, raiz quadrada de 5, de 6, de 7 e de 8. Também são números irracionais. A raiz quadrada de 7, ela está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Portanto, ela deve ser um número entre 2 e 3. Vamos observar a resposta aqui. Nessa questão da prova Saeb, tinha essas alternativas. É um número entre 2 e 3, 13 e 15, 13 e 4 e 6 e 8. Como conversamos há pouco, a raiz de 7 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Portanto, é um número entre 2 e 3 o seu resultado. Mais uma questão e eu deixei aqui de lado as raízes quadradas com os valores exatos, as primeiras aqui. Nós teríamos aqui a próxima raiz quadrada de 81, que é 9, raiz quadrada de 100, que é 10 e assim por diante. Mais uma questão para pensarmos também. Em que intervalo se situam os números irracionais abaixo? A raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 20 e a raiz quadrada de 30. Observe que nós não estamos fazendo cálculos, a gente está fazendo um cálculo mental. Se a gente tiver em mente que essas raízes exatas, os valores dessas raízes exatas, nós conseguimos identificar aqui em que número está compreendida a raiz quadrada de 15. Se a gente pensar no 15 aqui, está muito próximo do 16, e o 15 está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Podemos dizer, afirmar com certeza, que a raiz quadrada de 15 é um número entre 3 e 4, bem mais perto do 4 do que do 3. Raiz quadrada de 20, ela está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Ela é um número entre 4 e 5. E, finalmente, aqui a raiz quadrada de 30, ela está entre a raiz de 25 e a raiz de 36. Portanto, ela é um número entre 5 e 6. Vamos conferir. Raiz quadrada de 15, ela está nesse ponto, entre 3 e 4. Raiz quadrada de 20, ela está entre 4 e 5. Raiz quadrada de 30, ela está entre 5 e 6. Porque o 30 está entre a raiz de 25 e a raiz de 36. Mais uma questão. Essa é do simulado Melhor e Debe. O número inteiro mais próximo de raiz de 15 mais raiz de 5 é, como disse anteriormente, se soubermos as raízes exatas, podemos fazer estimativas e encontrar um valor aqui facilmente. Raiz quadrada de 15, ela está bem perto da raiz quadrada de 16. Raiz de 16 é 4. Então, eu posso considerar que raiz quadrada de 15 é aproximadamente 4. A raiz quadrada de 5 está muito próximo da raiz de 4. Eu posso fazer uma estimativa aí também e pensar que raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2. Então, nós temos aqui as alternativas. 1, 6, 10 e 20 para essa soma. Observem aqui, né? Que é um distrator esse, ó, 20. Nunca que nós podemos somar o 15 com o 5. Essa alternativa está para nos distrair. Não é a correta. Voltando naquele raciocínio das estimativas. Raiz de 15, ela está próxima aqui do 16. 4. Raiz de 5 está próximo do raiz de 4, que é 2. 2 mais 4, 6. Então, nós temos que raiz quadrada de 15 mais raiz quadrada de 5 é aproximadamente 6. É o que diz a pergunta, o número inteiro mais próximo. Vamos para mais uma questão. Agora, nós vamos trabalhar com a reta numérica. Qual a posição aí da raiz quadrada de 5 na reta numérica? Com essa tabela ao lado, fica fácil da gente identificar. Se a gente pega aqui, raiz quadrada de 5, ela está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, nós podemos afirmar com certeza que ela é um número entre 2 e 3. Bem mais perto do 2 do que do 3. Vamos analisar aqui a reta. Nessa questão do melhor e deve também, pediu-se a localização do raiz de 5, marcou na reta numérica alguns números, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e algumas letras. Essas letras que seriam as possíveis localizações da raiz quadrada de 5. Sabemos que a raiz quadrada de 5 está nesse intervalo entre o 4 e o 9. Então, na reta numérica, ela só pode estar entre o 2 e o 3. Quem que está entre o 2 e o 3? A letra C. Vamos conferir. Passaram como alternativa o A, B, C e D. A alternativa correta, que é a resposta dessa questão, é o C. Raiz quadrada de 5 é o número entre 2 e 3 e está bem próximo do 2. Vamos conversar um pouco agora a respeito do número π, que seria a constante de Arquimedes. Nessa imagem, nós podemos observar o π com infinitos números. O π é um número irracional. Nós não conseguimos escrever o π na forma de fração, como acontece no conjunto dos números racionais, como acontece numa dízima periódica. Por exemplo, se eu pego 0,3333, eu tenho como transformar essa dízima periódica numa fração, que seria 1 terço. Então, 1 terço é igual a 0,333, que é uma dízima periódica. Essa dízima periódica pode ser escrita como fração. Então, ela é um número racional, diferente do π, que não pode ser escrito dessa forma. A gente observa que nesses números não tem uma regularidade. Nenhuma regularidade. Da onde que surgiu o número π? Imaginamos essa circunferência. O contorno dessa circunferência seria a medida dela. Imaginem, por exemplo, que temos aí um canteiro circular e precisamos comprar uma tela para poder cercar esse canteiro. O que a gente teria que fazer para calcular a quantidade de tela necessária para cercar o canteiro? A gente teria que medir esse comprimento. Então, esse é o comprimento da circunferência. Essa parte em azul é o diâmetro. Ela é uma reta que corta a circunferência passando pelo centro. Então, nós temos aqui o diâmetro. Em qualquer circunferência, de qualquer comprimento, se eu pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo seu diâmetro, eu vou encontrar o número π, que é aproximadamente 3,14. Se eu pego uma latinha de conserva e meço o comprimento dela e o seu diâmetro, faço a divisão do comprimento pelo diâmetro, eu vou encontrar o π. Da mesma forma do canteiro que eu citei anteriormente. Se eu pegar o comprimento desse canteiro e dividir pelo diâmetro, eu vou achar um valor de 3,14, que é o π. Nessa imagem, mostra alguns valores do π em espiral, mostrando que ele é infinito e ele não tem uma regularidade. A gente não observa, nesses números, uma regularidade como nas dízimas periódicas. Vamos falar um pouquinho agora do comprimento da circunferência, até uma retomada. Como que a gente pode calcular o comprimento de uma circunferência? No exemplo que eu havia falado anteriormente do canteiro, nós medimos. Aqui nós vamos calcular. Se eu tiver o raio, eu consigo calcular o comprimento de qualquer circunferência. O que seria o comprimento da circunferência? É duas vezes o π vezes o raio. O π, geralmente, nós utilizamos 3,14. Em algumas questões, de provas, de concursos, se não for para usar 3,14, geralmente é passado para vocês. Utilize o π valendo 3. Utilize o π valendo 3,1. Se não passar nada, a gente utiliza 3,14. Área do círculo. Para a gente calcular a área, que é a medida de superfície, é π vezes raio ao quadrado. Lembrando, vou voltar um pouquinho os slides e mostrar aquela figura da circunferência para falar do raio. O diâmetro é essa reta que corta a circunferência de uma extremidade à outra, passando pelo diâmetro. O raio é a metade desse valor. Temos uma questão aí com o comprimento da circunferência. Observem, olha. Um atleta está treinando em uma pista que tem a forma circular e tem 100 metros de diâmetro. Está destacado aqui os 100 metros de diâmetro porque nós vamos precisar do raio. Se o raio é a metade do diâmetro, então eu posso dizer que essa pista circular tem 50 metros de raio. Se ele treina 10 quilômetros por dia, qual é a quantidade de voltas completas que ele deve percorrer diariamente nesta pista? Então nós temos duas informações importantes aqui. Vou repetir essa questão do diâmetro. O diâmetro da pista é 100 metros, então, consequentemente, nós temos um raio de 50 metros. Ele vai treinar 10 quilômetros por dia. Nós precisamos saber que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então ele vai treinar 10.000 metros por dia. Importante manter as duas unidades iguais. Aqui metro e aqui metro também. Então 10 quilômetros, 10.000 metros. Vamos para a resolução. Primeiro calcular o tamanho da pista, o comprimento da pista. Eu vou utilizar a fórmula do comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Aí eu vou ter 2 vezes π vezes 50. Lembrando lá que a pista tem 100 metros de diâmetro, 50 metros de raio. Fazendo essa multiplicação e substituindo o π por 3,14, a multiplicação seria 2 vezes 3,14 vezes 50. Nós vamos obter o tamanho da pista, o comprimento da pista, que é 314 metros. Agora, para a gente responder à questão proposta, nós precisamos calcular o número de voltas que esse atleta vai realizar. Como que eu vou calcular a quantidade de voltas que ele precisa percorrer? Eu vou pegar a distância percorrida por ele e vou dividir pelo comprimento da pista. Esse C aqui está desfocado também, não deveria estar. O que é importante para vocês entenderem é que eu tenho que pegar a distância percorrida diariamente, que é 10 mil metros, e dividir pelo comprimento da pista. Então, eu vou ter aqui 10 mil metros, que é o que ele treina diariamente, o que ele percorre diariamente, e vou dividir por 314, que é o comprimento da pista. Então, aqui eu vou ter aproximadamente 31,85 voltas. Como no exercício fala voltas completas, ele vai ter que dar 32 voltas completas na pista. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da área do círculo. Tem uma questão aqui bem simples para a gente resolver. Calcule a área de um círculo de raio 10 centímetros. Observem que aqui já foi passado para nós o raio. O raio é 10 centímetros. Podemos afirmar, então, que o diâmetro é 20. Temos aqui a fórmula da área do círculo. π vezes raio ao quadrado. Vamos substituir, então, os valores. O π vale 3,14 e o raio vale 10. Então, nós vamos ter 3,14 vezes 100. Por que deu 100 aqui? Nós tínhamos aqui 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 3,14 vezes 100. Vamos encontrar o resultado de 314 centímetros quadrados. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Na próxima aula, nós falaremos a respeito de proporção, razão e proporção. Até lá!